E aí gamers de boas, que quem fala é o seu grande amigo, a YoshiCraft, aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje galera, eu vou estar trazendo um grupo que é o grupo de testes da 0.12.0 Pra quem não sabe, a 0.12.0 é uma ideia que vai ter aí no Minecraft Play, que eu acho que com certeza vocês já sabem, né? Se você está vendo esse vídeo, e esse aqui é um grupo do Google+, que os desenvolvedores vão postar as views E aqui as pessoas mostrando os bugs que tem, algumas coisas Aqui galera, por exemplo, esse cara aí, por favor, tô ansioso Todo mundo tá falando aqui, ó, tem espanhol, aqui tem gringo, né? Não tem só BR, né? Porque não é só os BR que joga MCP, né? Aqui ó, que salga, ia lá 0.11, ia lá lá, sei lá o que lá I love Minecraft Play, please chang you better 0.11, please Aqui galera, aí tipo, eu vou estar deixando o link desse grupo aí na descrição É o grupo do Google+, é lógico, né? Esse é um vídeo bem rapidinho, só pra me falar isso mesmo Vocês entram aí, vocês portam o bug que vocês acharam aí na 0.12 Ainda não é só 0.12, mas quando lançar É o Johan, Tomás, o Chog, os desenvolvedores, eles vão postar aqui no grupo Tomar cuidado, vai ter pessoas que vai estar falando Ah, já tem 0.11, olha aqui no meu canal Mas galera, pode ser vírus, pode ser alguma coisa Tomem cuidado com o que vocês baixam, tá galera? Então galera, só quando for um desenvolvedor aqui Vai aparecer aqui, galera Aí vocês prestam bem atenção, tá galera? Então galera, esse foi o vídeo, deixe o like E aí